D, D, D Oh yeah, grana eu faço com meu time Oh yeah, vítima eu na cabine Oh yeah, nada disso me define Oh yeah, nada mais vai me deprimir Com a munição que eu carrego no meu pente Te fuzilo de alguns anos na sua frente Veneto nela e sinto salvo, sinto quente Olhei pra trás e tudo tá tão diferente Por exemplo, game indo fora, me pediu pra joga dan Luzina, cara, burpa, lenta, tenham man Suessa, fighter, do fighter, tava man Cavalo, ninguém me parta, somos trein' Money vem pro pai, quero muito mais Você é bem sagaz, colou na minha paz Fumou do meu bass, engasguei demais Fumou do meu bass